Aula pública de hoje discute economia e livre mercado. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Leda Paulani. Formada em Economia e Comunicação Social, Leda Paulani é professora livre docente na Faculdade de Economia e Administração da USP. O livre mercado é um dos conceitos mais discutidos na economia mundial. Nessa lógica, o mercado precisa ser livre para estimular a competição e o comércio no sistema produtivo. Para os defensores desse modelo, a regulação do Estado é uma barreira para o desenvolvimento, pois cria mecanismos de protecionismo. No entanto, com o crescimento da desigualdade social, economistas questionam a eficiência do livre mercado. Entre as principais críticas está a economia cada vez mais voltada para o mercado financeiro e o poder irrestrito de grandes corporações na vida social. Sem equilíbrio e regulação, a ideia de livre mercado seria apenas uma cortina de fumaça para a manutenção de um sistema que privilegie os mais ricos. Mas, afinal, é possível existir crescimento econômico sem a regulamentação do governo? O conceito de livre mercado é um mito? O mito é alguma coisa na qual alguma comunidade ou algum grupo social acredita que constitui a identidade dele e que ele tem ritos que reproduzem e reafirmam esse mito constantemente. Então, no caso do Brasil, por exemplo, dizem que a ideia de que o Brasil é um país do futuro é o mito fundador da nossa nação. Para a gente saber se ele é verdadeiro ou falso, o mito nunca é inteiramente verdadeiro, a gente tem que falar do conceito de livre mercado. Como é que surge esse conceito? Esse conceito de livre mercado surge no século XVIII, nas discussões entre os pensadores da Europa Ocidental, que estava passando por uma revolução muito grande, uma revolução nas suas condições de produção, na sua forma de organização. O sistema feudal estava perdendo espaço do ponto de vista da reprodução material da sociedade para o sistema de mercado, para as trocas, para as compras e vendas através do mercado. E é, então, no século XVIII que vão surgir os primeiros pensadores liberais, que são aqueles que vão cunhar essa ideia do livre mercado como alguma coisa que é virtuosa. Por que o livre mercado seria virtuoso? Porque ele levaria sempre, pelo seu próprio movimento, pelo seu movimento natural, ele levaria a um resultado que é um resultado bom do ponto de vista social. Esse conceito do livre mercado surge de modo mais explícito com os pensadores fisiocratas na metade do século XVIII, mas ele vai ser muito reafirmado com aquele que se considera o pai da ciência econômica, que é o pensador escocesado, Adam Smith, que cunhou a famosa metáfora da mão livre do mercado. Então, o Smith pensava o seguinte, que o mercado era virtuoso, porque cada um agindo, buscando apenas o seu próprio interesse, conseguiu um resultado que não fazia parte das suas intenções iniciais, e esse resultado não intencional era um resultado ótimo do ponto de vista social. Ou seja, ninguém precisava ser bonzinho, generoso, benévolo, pensar no bem-estar do outro para produzir uma boa sociedade. Bom, é evidente que essas ideias tinham um fundo de verdade. Por que elas tinham um fundo de verdade? Porque elas estavam, de alguma maneira, expressando a forma de enxergar um mundo novo que estava nascendo, que era o mundo de uma classe que se afirmava pelo dinheiro, e que, para poder se afirmar pelo dinheiro, ela tinha que, politicamente, desmerecer, desvalorizar e, no limite, destituir a classe que se afirmava pelo mero privilégio, que era a classe aristocrática, que eram os nobres. Então, esta classe nova que surgia, a burguesia, ela começa a enxergar, inclusive, no próprio Adam Smith, o seu grande pensador, porque o sujeito que vai, justamente, defender o virtuosismo do mercado. Você tem, então, no final do século XVIII, a conclusão da Revolução Industrial, a firmação do sistema de mercado, com a firmação da burguesia e da economia capitalista, e, ao longo do século XIX, você tem, realmente, de fato, uma economia onde a concorrência entre as várias empresas produzia alguns resultados que lembravam um pouco esse virtuosismo do mercado, que estava sendo expresso na teoria econômica e por pensadores como Adam Smith. Porém, rapidamente, o próprio processo de acumulação de capital vai dando lugar a um mundo onde você tem grandes grupos de capital que se formam, monopólios, fortes interesses, interesses poderosos, que vão agir não para fomentar a concorrência, que seria, digamos, a base, a razão, a causa desse virtuosismo do mercado, mas, sim, vão agir no sentido contrário, no sentido de manter o seu poder sobre determinados setores, sobre determinados mercados e assim por diante. Então, a gente tem, no século XX, um grande, digamos assim, conjunto de experiências históricas que são, enfim, de um lado mostram que aquele virtuosismo do mercado pode levar a desastres, como aconteceu na crise dos anos 30, e, de outro lado, mostram que, se houver uma espécie de regulação que o Estado possa fazer no mercado, ele pode produzir resultados que são melhores, que são resultados em que você tem uma produção material que cresce, em que você tem uma redução de desigualdade entre as pessoas, desigualdade material e assim por diante. No pós-guerra, você tem uma série de fatores que se combinam e produzem um mundo um pouco diferente desse, uma espécie de capitalismo domesticado, se a gente puder dizer assim. E ele é domesticado pela intervenção do Estado. Então, você macula, vamos dizer assim, aqueles princípios básicos do livre mercado, do seu funcionamento natural e autônomo, independente, mas você consegue evitar alguns precipícios sociais como os que aconteceram na primeira metade do século XX. Ora, esse mundo começa a desabar nos anos 70, por uma série de razões. E aí, ressurgem as ideias liberais, ressurge esse neoliberalismo. E, hoje, essa ideia do livre mercado, que vai ser muito forte nos anos 80, nos anos 90, vai ter como elemento fundamental para se reproduzir, e se reproduzir nos seus ritos, no seu ritual, a grande mídia, principalmente no Brasil. A mídia de modo geral no mundo, mas no Brasil, em particular, a grande mídia é a parte sistemática do ritual que reproduz o mito do virtuosismo, do funcionamento do livre mercado. Agora, a economista Leda Paulani responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi. O primeiro período neoliberal na América Latina trouxe consigo o debate sobre os tratados de livre comércio, especialmente a ALCA, que era a área de livre comércio da América Latina e que era o carro-chefe da teoria do livre comércio naquele então. Hoje em dia, essa teoria está pautando outros tipos de tratados, como o TPP, que é o Tratado Transpacífico, o TTIP, que é o Tratado Transatlântico, e o TISA, que é o Tratado sobre Comércio de Serviços. O que eu queria propor era um debate sobre as características desses novos tratados e a comparação com os tratados que haviam antes, para a gente poder acompanhar a evolução do pensamento do livre mercado através dos tempos. Os tratados de livre comércio, eles podem ou, digamos, afirmar uma determinada região. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Mercosul. O Mercosul o que é? Uma tentativa de você criar uma força dentro dos países da América do Sul para que esses países desenvolvam o seu próprio mercado e a força da sua demanda continental fortaleça a produção desses próprios mercados e, portanto, fortaleça a renda, fortaleça o emprego, fortaleça o aumento das riquezas e a redução das desigualdades que se torna possível a partir dessa melhoria do funcionamento da economia desta região. Por trás dessas propostas está a ideia de que cada país, cada economia deve se especializar naquilo para o qual ela tem mais vocação, naquilo que ela produz com mais facilidade, que ela produz com custo mais baixo, porque aí o livre comércio entre todas essas economias vai produzir o melhor para todos, porque todos terão mais de mais coisas, porque cada um estará produzindo aquilo que é mais eficiente, que tem mais vocação para produzir. Ocorre que, quando você pega economias muito desiguais, colocadas nesta relação de livre comércio, o que o tratado de livre comércio faz. Então, se eu posso colocar, por exemplo, hoje um determinado tributo num produto que vem dos Estados Unidos, se eu tiver um tratado bilateral com eles ou um tratado tipo alco, eu não posso mais colocar, eu não posso mais usar essa proteção. Por quê? Porque eu estou respeitando um acordo de livre comércio com esse país. Ora, a Alca foi muito criticada e acabou não sendo aceita pelo Brasil, porque justamente ela ia produzir uma situação assimétrica. A economia americana muito forte, muito poderosa, e as economias latino-americanas mais frágeis e mais fracas. Então, o que muito provavelmente aconteceria, seria a perda do mercado brasileiro para a economia americana, a perda de uma boa parte do mercado, e o que a gente ganharia em troca não seria, digamos, equivalente. Então, essa teoria do livre comércio, o resultado não seria igualmente bom para todos, afinal. Então, esses tratados, eles ficaram meio em baixa ao longo de um determinado período. E agora eles retomam essa ideia de transpacífico, etc. Aí já, tomando por base uma outra conjuntura econômica do mundo, e uma outra conjuntura geopolítica também, onde a China vai ter um lugar central dentro desses novos arranjos que estão sendo propostos, porque a China ganhou proeminência durante essas últimas décadas. Mas o princípio é o mesmo, o princípio, digamos, que sustenta, que ajuda na defesa desse tipo de proposta, é o mesmo. Então, esses tratados são uma outra forma de a gente perceber esse mito do virtuosismo do mercado. A gente teria que falar, por exemplo, também do que é, por exemplo, a zona do euro, o que se transformou aquilo, acabou sendo o euro, porque aí é uma proposta radical de você ter, inclusive, uma moeda única. Então, você acaba com vários graus de autonomia na decisão da política econômica de cada país. E aí você acabou tendo, na realidade, uma afirmação do poder da economia alemã, que é a economia mais forte da região, ao invés de você ter um resultado bom para todos. você teve, então, as situações muito complicadas pelas quais passaram e ainda passam os países como a Grécia, como a Espanha, como a Irlanda, etc. Os países da periferia, do centro do sistema capitalista no continente europeu. Então, são várias situações, mas o princípio é o mesmo e ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro porque as condições nunca são iguais e você acaba não produzindo os resultados que se espera desses arranjos.